Neto, na cavada no fundo, chute de voleio, pegou bem o Marcinho. Tá feliz da vida, portuguesa campeã. Valeu, Toninho, um grande abraço. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, olha a recuperação, Lele, vem tal bater, pode até experimentar pro gol, pegou, João Neto. Fabinho faz o pivô, Reis tentou a devolução, Fabinho recebe, bateu pro gol. João Neto, o Joy ao lado, o Joy vai descendo, recebeu o Joy, bateu pro gol. Gol! Gol do Jaraguá, Pirulito. Cada vez mais comum isso. Abertura feita, boa finta, vem tal bater, no branco, preferiu o toque, pegou João Neto. João toca por baixo, boa abertura, se manda o Jaraguá. Arremate pro gol, pegou, Marcinho, ela sai. Passe à frente, Lele tomou, puxa o contra-ataque, vem tal bater, boa jogada na cara do gol, pegou. Sai curtinho ali, roubou, olha o empate. Fabinho, goooooool do Talbater. Atravessou toda a linha de defesa. Olha o arremate pro gol, a virada. GOOOOOOOL do Talbater. Lançamento na parede, devolveu errado o contra-ataque, Neto com ela. Vem Jaraguá, passe curtinho. Bom drible, vem o chute, pegou. Na sobra, Alex Lima salva, sai pro jogo ali o time do Talbater. Olhou lá pra frente, deixou, passou da bola, vem arremate na trave. Joy experimentou, ela tocou a travessa. Tá no gol, faz o passe. Arremate pro gol, pegou. Thiago, goleiro linha, goleiro na linha, né? Eca, no fundo, o pirulito de novo, pegou. Sai pro jogo, chute pro gol. Tá lá o Thiago. O Jaraguá precisa reverter a situação aí pra... Eca, faz a finta, bateu, sobrou na trave. Saiu em vantagem numérica, além da recuperação da equipe do Jaraguá, marcação de retorno, deu uma escorregadia ali o Reis. Arremate, o desvio, pintou um empate. Gol do Jaraguá, Alan Felipe. E aí